Música Olá você que acompanha a programação da TV Câmara Jaú, nós estamos na sede do jornal Comércio do Jaú, o jornal de maior circulação aqui no nosso município, porque nesta quarta-feira, dia 10, a partir das 5 horas da tarde, o jornal Comércio do Jaú irá receber o presidente do Legislativo para uma entrevista ao vivo na fanpage, na página do Facebook do Comércio do Jaú. Eu vou conversar por conta disso com o jornalista João Guilherme, que será o responsável por esta entrevista, e vai trazer mais detalhes para a gente. Qual deve ser o assunto, a abordagem desta entrevista com o presidente da Câmara, João? O jornal Comércio do Jaú promove essa entrevista para fazer um balanço aí da atividade legislativa no primeiro ano do bienio presidido pelo presidente Lucas Flores e também trazer uma perspectiva para o ano de 2018, que é a segunda metade do bienio, então quais são os assuntos que vão ser tratados na Câmara neste ano, os projetos de lei que por algum motivo tiveram uma votação mais polêmica, os assuntos em que os vereadores se engajaram, os assuntos em que os vereadores poderiam ter se engajado mais. Então o objetivo é fazer um panorama mesmo da atividade legislativa e trazer para o nosso leitor, para o cidadão de Jaú, esse panorama da atividade da Câmara no ano passado e a perspectiva para 2018. E essa é uma novidade do jornal Comércio do Jaú. Nós tivemos recentemente uma entrevista ao vivo com o prefeito do município, e desta vez, pela primeira vez, uma entrevista com o presidente de Câmara, neste caso, o vereador Lucas de Barros Flores. E essa entrevista deve acontecer justamente neste espaço que nós estamos agora, não é, João? É, de fato. A gente traz o convidado aqui para a redação do comércio, que é onde as coisas acontecem aqui na nossa rotina, né? Então toda a redação se mobiliza para coletar os comentários dos internautas, e aqui que a gente recebe mesmo o convidado para poder descrever mais a sua atividade, também responder as perguntas dos telespectadores, perdão, dos leitores, dos internautas. Então é esse o nosso objetivo. Bom, o pessoal pode ficar ligado então na fanpage do Comércio do Jaú, porque é nesta quarta-feira, dia 10, a partir das 5 horas da tarde, é isso, João? Isso mesmo, nesta quarta, dia 10 de janeiro, às 17 horas, você pode participar, enviando os comentários aí na própria postagem, e vale lembrar que depois o vídeo fica disponível na fanpage, para quem não teve tempo de ver, e também o comércio dá uma cobertura ampla na versão impressa ao longo da semana. E as pessoas podem participar? Qual que deve ser a duração dessa entrevista? É, em geral, ela dura de 40 minutos a 1 hora, as pessoas podem participar, claro que sempre com assuntos pertinentes, respeito ao convidado, mas o caminho é aberto, na verdade a gente tenta dar um ambiente democrático para o espaço público, para que as pessoas possam mesmo participar e enviar as perguntas para o presidente da Câmara, porque, na verdade, a participação popular na vida do legislativo é algo que o comércio sempre incentiva, e é algo que a gente percebe que a Câmara também deve incentivar. Perceber a vida política da cidade é fundamental para poder reivindicar os direitos e também se lembrar dos deveres, então, de uma forma bastante contundente, o comércio, como fez com o prefeito, faz agora com o presidente da Câmara, tenta incentivar essa participação popular no ambiente democrático da cidade. Bom, a fanpage do comércio é só digitar ali na barrinha de busca do Facebook, comércio do Jaú. Bom, então fica aí o convite para você nesta quarta-feira, dia 10, a partir das 5 horas da tarde, transmissão ao vivo desta entrevista na fanpage do comércio do Jaú no Facebook. Lembrando que a equipe da TV Câmara estará presente, irá também fazer a cobertura, e nós iremos divulgar ao longo da nossa programação. Ângelo Boaventura para a TV Câmara, o canal de Jaú. Legenda Adriana Zanotto